Olá, começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Daniela Gross. No programa de hoje, Unicef preocupado com situação de crianças em operação militar na Síria. ONU quer que governos façam mais para prevenir o suicídio. E para encerrar, confira um vídeo que explica a importância de se proteger os manguezais. Começamos na Síria. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, afirmou estar extremamente preocupado com a situação no nordeste do país. De acordo com agências de notícias, a Turquia confirmou o lançamento de uma operação terrestre no leste do rio Eufrates, na quarta-feira. Os relatos mencionam que tropas turcas avançam para o norte da Síria. Eleutério Guevane tem os detalhes. A diretora executiva do Unicef, Henrietta Ford, pede a todos os envolvidos que protejam as crianças em infraestrutura civil, da qual elas dependem, de acordo com os direitos humanos internacionais e o direito humanitário. O comunicado destaca ainda que é inaceitável o uso de armas explosivas em áreas povoadas, que causa danos às crianças. Ford destaca ainda que uma intervenção militar no nordeste da Síria teria consequências dramáticas para a entrega de assistência e a proteção de milhares de crianças. A chefe da Unicef reafirma que a única solução para este conflito é através da ação política e que todos os envolvidos devem evitar ao máximo o uso da força. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Na terça-feira, o secretário-geral alertou para potenciar o risco para os civis dessas ações militares. Em nota emitida pelo seu porta-voz, António Guterres, fez um apelo para que todas as partes exerçam o máximo de contenção. E vamos falar agora de uma outra situação de risco. Desta vez, o alerta é feito pela Organização Mundial da Saúde, OMS. E o tema é o suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. No Dia Mundial de Saúde Mental, marcado esta quinta-feira, as Nações Unidas pedem mais esforços para combater o problema. Monica Grayley tem as informações. Em nota, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a saúde mental foi esquecida durante muito tempo. Para ele, é urgente mais ação e não se pode permitir que o estigma continue impedindo as pessoas de receberem ajuda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o número de países com estratégias nacionais de prevenção aumentou nos últimos cinco anos. Apesar desse progresso, apenas 38 nações têm estratégias. Nesse Dia Mundial da Saúde Mental, a OMS está distribuindo informação sobre ações que funcionários da saúde, professores, jornalistas e outros podem tomar. Segundo a agência da ONU, as medidas de mais sucesso são a restrição de acesso aos meios, programas para jovens e acompanhamento de pessoas em risco. Cerca de 79% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média rendas. Mas os países de alta renda apresentaram uma taxa mais alta, uma média de 11,5 casos por 100 mil habitantes. Da ONU News em Nova Iorque, Monica Grayley. Segundo os últimos dados, todos os anos acontecem cerca de 850 mil suicídios. É um trabalho de todos ajudar na prevenção e ficarem atentos aos sinais. E vamos finalizar com um outro problema que também requer a cooperação de todos num grande mutirão, a importância de proteger os manguezais. Você sabia que essa é uma maneira barata e eficaz de combater a mudança climática? Quer saber como? Então, confira este vídeo da ONU Meio Ambiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De acordo com a ONU Meio Ambiente, 20% dos mangues do mundo já foram perdidos, assim como 29% dos pântanos salgados. Estas e outras notícias você encontra no site da ONU News em português. Nesta quinta, vamos acompanhar a reunião do Conselho de Segurança que discute as próximas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, marcadas para novembro. No nosso canal no YouTube, você encontra vídeos especiais e entrevistas exclusivas. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham, em especial de São José, na Costa Rica, e de Toronto, no Canadá. Obrigada e até breve.